Oi pessoal, tudo bem com vocês? Novembro de 2023 está acabando, mas os eventos astronômicos não acabam não, viu? Nesse vídeo a gente vai dar dicas para vocês reconhecerem os dois maiores planetas do Sistema Solar, além de dicas para identificar o planeta Mercúrio, o mais próximo do Sol, isso mesmo. E tem muito mais, bora conferir comigo? Sim, bora para o vídeo! Bom pessoal, já estou aqui com o estelário para a gente conferir o restante dos eventos de novembro de 2023. E eu já quero começar mostrando aqui a Lua, para a gente conhecer que fase a Lua se encontra. Bom, no dia 20 de novembro, tá certo? A gente tem a Lua na fase crescente, tá certo? Ela tem praticamente metade aqui da sua área iluminada pelo Sol, tá bom? E é visível após o pôr do Sol, tá certo? Então no dia 20, aproveita se você tiver um binóculo, um telescópio, né? E dá uma olhada na superfície da Lua, porque tanto na fase crescente como na fase minguante, essa é a melhor fase para se observar a superfície lunar, tá bem? Coberta de crateras e outros elementos geográficos, tá bom? Destaque aqui, mais uma vez, para os apeninos, essa cadeia de montanhas que a gente consegue ver com um binóculo de potência média, tá bom? Bom, muito bem. Aproveitando que a gente está falando aqui da Lua, nesse mesmo dia, dia 20, né? Se você observar aqui a Lua, tem um ponto brilhante aqui, ó, bem próximo da Lua. Esse ponto é exatamente o planeta Saturno. Então, no dia 20, você pode usar a Lua, tá bom? Para identificar o planeta Saturno no céu. Olha que interessante, né? Então, se você tiver um telescópio de potência média, você vai ter mais ou menos essa visão aqui que eu estou mostrando do planeta Saturno, tá certo? Muito bem. Bom, e lembrando que essa dupla, né, tanto a Lua como Saturno, elas estão aqui dentro da região aqui do Aquário, tá bom, pessoal? Então, lembrando que essa região aqui onde a Lua e Saturno estão nesse dia é a região de Aquário, tá certo? Bom, a gente vai, então, continuar aqui com o nosso satélite natural, né, com a Lua, e vamos aqui para o dia 24. No dia 24, a gente já tem a Lua em outra região do céu, e bem próximo a ela, a gente tem um objeto bem brilhante, tá bom? Como você já deve saber, esse objeto é o planeta Júpiter, tá bom? Então, no dia 24 de novembro, tá certo? Esse objeto bem brilhante aqui, próximo da Lua, é o planeta Júpiter. Então, a gente pode usar a Lua para identificar os planetas que são visíveis a olho nu, tá bom? Então, a gente teve o caso de Saturno e agora o caso de Júpiter, tá certo? E lembrando que a dupla, né, tanto a Lua como Júpiter, estão aqui em outra região do céu, a região de Arias, ou região do Carneiro, tá certo? Muito bem. Agora, a gente vai passar aqui para o Sol, né, para a parte aqui, para o céu do Poente, tá bom? Para o horizonte oeste, porque você tem uma oportunidade no dia 26, tá bom? Então, por volta aqui das 6h10, 6h15, de visualizar o planeta Mercúrio, pessoal. O planeta é de difícil visualização, porque sempre se encontra próximo ao Sol, tá bem? Então, eu posso tirar aqui esses arbustos, né, só para vocês localizarem, ó. Tá bem? Então, esse é o planeta Mercúrio. Como que você vai conseguir ver Mercúrio? Você espera o Sol se pôr, quando tiver a noite já caindo, tá bom? Que o horizonte tiver já, o horizonte aqui oeste, né, já tiver começando a ficar escuro, aí você vai para um local alto, tá certo? Um local que tem o horizonte aqui livre, e o objeto mais brilhante que você vai ver aqui, próximo ao horizonte, né, próximo aqui do local onde o Sol se pôs, é o planeta Mercúrio, tá bom? Então, se eu voltar aqui um pouquinho no tempo, ó, uma hora mais ou menos, né, eu tenho o Sol se pondo aqui nesse local, tá bom? Então, próximo aqui do local, né, acima do local onde o Sol se pôs, um objeto bem brilhante que você vai ver aqui, né, parecido com uma estrela, mas não é uma estrela, tá certo? É o planeta Mercúrio. Então, não perde essa oportunidade de visualizar o planeta, né, mais rápido, né, e o mais próximo do Sol, tá certo? Bom, se você tiver um binóculo, né, bem potente, ou um telescópio também bem potente, né, você vai poder ver Mercúrio mais ou menos como eu estou mostrando aqui, ó, tá certo? Como se fosse uma lua, uma mini-luazinha, né, já caminhando, né, saindo, aliás, da fase cheia, tá bom? Então, você tem mais ou menos essa visão aqui de Mercúrio ao telescópio. E falando em lua, né, falando em mini-lua, vamos ver aqui o nosso satélite natural, né, a lua. A gente vai, então, agora para o dia 26, tá bom? No mesmo dia que você vai estar observando aí Mercúrio, tá certo? E nesse dia a gente tem a lua na sua fase cheia. Olha que bacana! Então, dia 26 de novembro, a gente tem a lua na sua fase cheia. Aproveita, né, dá aquela observada na lua, tira aquela foto da lua bem bonita, né, e já marca o GEPA nas suas postagens para a gente poder repostar, tá certo? E essa lua cheia, pessoal, acontece numa região bem interessante do céu. Olha só, a região de touro. Deixa eu avançar um pouquinho aqui o tempo, colocar umas sete e pouquinho da noite. E a gente tem aqui, ó, a região de touro. Então, a lua, essa lua cheia do mês de novembro, né, de 2023, vai acontecer na região de touro. E se você prestar bem atenção, a lua está bem próxima aqui às pleiades, ó, do lado das pleiades, tá certo? Então, é um outro fenômeno que você pode ver nesse mesmo dia, tá certo? A lua bem coladinha aqui com as pleiades. E se você avançar um pouquinho aqui o tempo, ó, você vai perceber que as pleiades vão ficando cada vez mais próximas da lua. Não vai acontecer nenhuma ocultação das estrelas, né, porque dessa vez a lua vai passar raspando nas pleiades, tá certo? Muito bem. E detalhe, né, as pleiades e aqui, ao lado aqui, né, de Aldebaran, formando essa letra V, como vocês já sabem, a gente tem também as íades, que é um outro aglomerado de estrelinhas, tá bom? Muito bem. Então, a gente vai agora para o céu da madrugada. Por quê? Porque a gente vai em busca do planeta mais brilhante do nosso sistema solar. Então, a gente vai aqui, por volta das... colocar umas 3 e meia, 4 da manhã, tá certo? Porque a gente vai atrás do planeta Vênus. Olha só. Deixa eu tirar aqui os nomes para não poluir muito o programa. Pronto. A gente vai, então, aqui para o dia 28, tá certo? No dia 28, a gente tem Vênus ao lado da estrela mais brilhante da região de Virgem, tá certo? Por volta aí das 3, 3 e meia da manhã, você olha para onde o Sol nasce, você vai ver um objeto super brilhante. Esse objeto é o planeta Vênus, tá bom? E ao lado de Vênus, você vai ver uma estrelinha azulada, né, brilhante também. Bem, essa estrela é a estrela Spica, a mais brilhante da região de Virgem, tá certo? Muito bem. A gente tem agora mais um evento, acompanhando aqui o nosso satélite natural, a Lua. A gente vai aqui por volta das 11, 20, 11 e meia da noite e vamos para o dia 30. Ora, o que é que a gente tem nessa data? A gente tem a Lua bem próxima a Pollux, tá certo? A estrela mais brilhante da região de Gêmeos, mas não é a Alfa de Gêmeos. A Alfa de Gêmeos é Castor, tá certo? Então, a gente tem aqui a Lua bem próxima aqui de Pollux, tá certo? Então, vai ser uma visão bem bonita, né, da constelação de Gêmeos, com a Lua inserida aqui na região de Gêmeos. E bem pertinho aqui da Lua, a gente tem Pollux, né, essa estrela bem brilhante aqui dos Gêmeos, tá certo? Bom, e a gente finaliza esse vídeo aqui do mês de novembro de 2023 com a despedida. Ora, de que a gente vai se despedir? Bom, pessoal, para isso eu vou colocar aqui o céu pouco depois, né, que a noite cai, né, Colocar umas seis, seis e pouquinho da noite, tá bom? O mês de novembro, né, em geral, marca a despedida do escorpião e a chegada, né, e as boas-vindas para o Órion, tá certo? Para o caçador. Se vocês observarem aqui no horizonte oeste, a gente tem o restante aqui do escorpião, tá bom? Tô colocando aqui seis da tarde, deixa eu colocar aqui arte para vocês identificarem o escorpião. Ó, então a gente tem aqui o finalzinho do escorpião entrando, né, para debaixo do horizonte. Então se eu avançar um pouco mais aqui o tempo, colocar, né, umas seis e vinte, seis e meia, a gente tem o escorpião indo embora, ó, aqui no horizonte oeste, e no horizonte leste a gente tem o Órion nascendo, tá bom? Então como elas são constelações opostas, né, quando um está nascendo o outro está se pondo. E o mês de novembro marca exatamente a despedida do escorpião que está se escondendo aqui, ó, e a chegada do Órion que está nascendo aqui. Então a partir de novembro, né, após o pôr do sol, a gente consegue já identificar o Órion, né, aqui no horizonte leste, tá bom? Muito bem. Então pessoal, com isso a gente vai terminando o vídeo aqui dos eventos, né, do restante dos eventos do mês de novembro de 2023. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like para ajudar o canal. Se não é inscrito ou inscrito, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhuma das nossas postagens, e deixe um comentário dizendo o que você gostou, se você conseguiu ver alguma das coisas que eu mostrei aqui. Eu vou responder todos os comentários de vocês, tá certo? Então se você assistiu até aqui, meu muito obrigado, e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau pessoal, bons céus a todos! Tchau pessoal, bom dia, 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 bom